Museu Nacional dos Coches, Lisboa Foi por bravo empenho dos portugueses que, pela primeira vez na história da humanidade, o Oceano Atlântico deu a mão ao Oceano Índico. Os coches triunfais do cortejo da embaixada que, em 1716, Dom João V de Portugal envia ao Papa Clemente XI, falavam. Estes coches recordavam ao Papa que estava na presença de representantes de um reino único na Europa. Um reino que devia, por isso, merecer à Santa Sé um tratamento especial. A coleção do Museu Nacional dos Coches é a melhor coleção do género no mundo. Não só porque, no século XVIII, Portugal encomendou alguns dos coches mais sumptuosos, alguma vez construídos, mas também porque, entre muitos outros tesouros, esta coleção conserva coches estrangeiros que desapareceram nos seus países de origem. Coches, berlindas, seje, carrinhos de passeio, liteiras e cadeirinhas, carruagens, landaus, malas postas. A coleção do Museu Nacional dos Coches tem exemplares que testemunham praticamente todos os tipos de carros que, nos últimos 400 anos, antecederam os veículos motorizados. E muitos destes exemplares contam histórias emocionantes. Foi num carro destes que o rei Dom José sofreu o atentado que viria depois a servir de argumento para o processo do Estávora. Curiosamente, na noite do atentado, o rei regressava de um encontro secreto. Silvana Benson, quando em 8 de julho de 1716, estes coches entram em Roma, a cidade ficou extasiada. Ainda por cima, porque o Papa tinha decretado feriado. Então, toda a gente deslocou para o centro de Roma, por onde passava o cortejo. Este cortejo, neste dia, era o culminar de um desejo de Dom João V de transmitir ao Papa o apoio de Portugal na defesa da fé cristã, por um lado, e, por outro, tentar conseguir uma contrapartida para a cidade de Lisboa, que era que Lisboa se tornasse patriarcado, que tivesse o título de patriarcal. O que veio a conseguir em setembro desse mesmo ano. Conseguindo o patriarcado de Lisboa, Lisboa passou a ser conhecida como a Roma do Ocidente. No fundo, esta embaixada era uma missão estratégica de Dom João V, por outro lado, também, para mostrar a riqueza do reino de Portugal. Que, de facto, era um dos reinos mais ricos da Europa à época. Exatamente, e, portanto, ficou na história da cidade de Roma, desse cortejo. Que parte de Piaça Colona, até ao Palácio do Quirinal, residência de verão do Papa, e a um percurso que não é mais longo que ir do Torreio de Passo aos Restauradores, mas que levou oito horas. Oito horas a percorrer. Oito horas? Oito horas. Está tudo descrito num relato. Na altura, havia o relator. O relator era uma espécie de jornalista, é o vosso santo passado, que descrevia em pormenor, é muito curiosa a descrição, de toda esta cerimónia. Logo à abertura do cortejo, ia o coche do secretário da Embaixada, que era o que abria o caminho. A seguir vinham dois palafreneiros, abriam o cortejo a pé dois palafreneiros. Os palafreneiros tinham permissão de segurar os cavalos e irem a pé. Depois, por sua vez, atrás dos dois palafreneiros, vinha uma peça extraordinariamente importante, que não chegou também até aos nossos dias, que era o coche de respeito. E o que era o coche de respeito? Era um coche que seguia completamente vazio, muito bonito também, mas que seguia completamente vazio, simbolizando a presença do rei Dom João V. E seguia sempre vazio, e as pessoas faziam a vénia, tal e qual, como se estivesse lá o rei Dom João V dentro. A seguir, vinham 24 palafreneiros, outra vez, 24 a segurar as redes dos cavalos, todos, e 40 alacaios que vinham vestidos, e esta parte é um detalhe, mas que mostra o rigor da descrição dos chacas, vestidos de casaca e calção azul claro. Depois, vinham estes coches. Vinha o coche do embaixador, o coche da coroação da cidade de Lisboa e o coche dos oceanos. Era uma sequência de três coches. Estão aqui os três. Estão aqui os três. Que eram os chamados carros triunfais. Depois, a seguir, vinham dez coches da comitiva do embaixador. Portanto, pessoas que faziam parte do século do embaixador, e depois a seguir, vinham, e agora aqui é que é o grande impacto, trezentos coches. Trezentos coches. Coches de nobres, coches dos altos dignitários do clero, de príncipes, coches de toda a corte romana que participavam na embaixada. E eram trezentos. Daí que esta embaixada teve um impacto imenso e fosse descrita como a maior embaixada que alguma vez se fez em Roma. Com o engarrafamento total da cidade. A Silvana já nos explicou que Dom João V investiu bem nesta espetacularidade, que lhe deve ter sido caríssima ao reino de Portugal, não é? Imagino. Mas que investiu bem porque o seu objetivo foi alcançado. Foi alcançado. No mesmo ano ele consegue aquilo que desejava. O estatuto patriarcal para a Capela Real. Silvana, vamos agora falar destes três coches triunfais que aqui se conservam. Este é dourado porque foi restaurado. Os outros dois também seriam. Exato, todos dourados. Eram dourados. Foi a douro desbordados todos a fio de ouro. Eram de uma riqueza extraordinária. E estes coches foram fabricados em Roma. Ou seja, o embaixador chegou quatro anos antes e instala-se em Roma em maio de 1712. E tem quatro anos para mandar fazer os coches. O protocolo tinha que ser observado com grande rigor. Escolher os cavalos que iam, as cores dos cavalos, por exemplo, que iam puxar cada um dos coches. A organização levou quatro anos. O nosso embaixador tinha uma grande cultura artística. Era um homem muito culto. Era um homem que gostava muito de desenhar. E, portanto, na opinião de toda a gente que estudou este tema, o próprio embaixador terá feito as sínteses fantásticas que estão em cada um destes carros triunfais. Portanto, o artesão fabricava o coche. Executava um projeto. Executava um projeto que saiu da mão do próprio embaixador. Estes carros triunfais, os três carros triunfais, que no fundo são o centro da grande embaixada, um é o do embaixador, um é o da coroação de Lisboa e o outro dos oceanos, Os temas tinham que transmitir uma mensagem muito bem sintetizada nas traseiras do coche, precisamente, porque à frente com os cavalos não se podia ver o tema. E esses três temas sintetizam a glória do reino de Portugal. Eu vou explicar pela ordem que eles aparecem no cortejo. O coche do embaixador descreve, em síntese, a conquista e a navegação dos portugueses. A navegação, à esquerda, com o desenvolvimento da geografia, que vê-se um globo com a geografia, com o compasso. Embaixo, a ciência náutica, com a bússola na mão. Ao meio, o gigante Adamastor, que era, no fundo, as dificuldades, porque os portugueses passaram para fazer os descobrimentos. E, do lado direito, Belona, a deusa da guerra, e o leão, símbolo do poder real, que submete à fé cristã os infiéis. E aqui está a síntese principal política do Sr. Embaixador. Segue-se depois o coche da coroação de Lisboa, capital do Império. Continuamos com uma mensagem política, essencialmente política, Lisboa, capital do Império, a ser coroada pela fama, que tem a trombeta na mão. Do lado de cá, a abundância, com a cornucópia da abundância, portanto, uma capital que era, na época, a capital da abundância, da riqueza. E a seus pés, África e Ásia, as duas figuras dominadas do nosso Império. E, por fim, aquela que é a mensagem, digamos, mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, com uma carga imensa, Apolo, canta as glórias dos portugueses, e o Oceano Atlântico, que dá a mão ao Oceano Índico, simbolizando a passagem do Cabo da Boa Esperança, no caminho marítimo para a Índia. Estava tudo dito num simples aperto de mão entre dois oceanos, que é, para o meu coche preferido, magistral esta síntese. Compreende-se que os coches não tenham ido de Lisboa para Roma, porque, à época, era difícil viajar, levaria muito tempo. Pronto, foram executados em Roma por artesãos romanos. Mas estão aqui, em Lisboa. D. João V ficou com muita pena de não ter podido participar nesta embaixada, mas, de facto, não o deixaram sair. Por razões políticas, é um pouco como hoje. Às vezes, estrategicamente, não convém correr riscos, mas ele queria ver os coches. E, então, mandou-os vir de barco. As pessoas, às vezes, pensam, mas vieram por estrada, era impossível, nunca viriam por estrada. Vieram de barco para Lisboa, e ele ficou encantado, e ainda os utilizou. Já em Lisboa foram utilizados de D. João V. Só que, quando se dá o terramoto de 1755, estes três coches salvaram-se, mas dois, o de respeito e o do secretário da abertura do cortejo. Desaparceram. Com o terramoto. E, Silvana, não se trata apenas de serem os únicos sobreviventes de uma tipologia já de si rara, não é? Os carros triunfais, os coches triunfais do século XVIII. São representantes do barroco? Do barroco italiano. Portanto, ao contrário dos outros coches que podemos apreciar aqui na coleção, em que a escultura está integrada na própria estrutura da caixa, aqui a escultura sai. Escultura de grande qualidade. Não há país nenhum do mundo que tenha carros triunfais. Nós somos o único país que tem este conjunto de três carros triunfais que sobreviveram. Mas um ano antes, em 1715, D. João V. recebe do Papa Clemente XI este coche que ficou conhecido como o coche do Papa Clemente XI. Não porque o Papa Clemente XI o tivesse usado, mas porque o ofereceu. E era uma prática da época o Papa oferecer ao primogénito de cada casa real um coche que transportava as faixas ventas para o batismo do primogénito. Neste caso do nosso D. José, quando nasce em 1714, em 1715 é batizado e recebe do Papa este presente. É um coche que tem um tema muito bonito, que é o batismo. Se repararem à frente, a tábua do cocheiro é uma concha, uma concha com dois cavalos marinhos, portanto simbolizando a água benta do batismo. É aberto, aí está a romana, circulava o ar, e tem nos quatro cantos as quatro partes do mundo. É a África, a Ásia e do outro lado a Europa, que era a mitra papal, e a América com o índio com as plumas do Brasil. E bebês por todo o lado. E bebês, que é essa a parte mais carinhosa. E anjinhos, pequenos puti, na parte superior também, e atrás a imagem do Menino Jesus com o coração nas mãos, que é a fidelidade, ladeado pelas cariátides, outra vez as estações do ano, a primavera, verão, outono e inverno, na versão cariátide, que é muito curiosa, porque não há outro que tenha estes detalhes, revelando este barroco italiano. Se nós olharmos, são quase que esculturas que se tiram da mísoa e que se põem em cima de um nicho. É engraçado, Silvana, porque se bem compreendo o que me está a dizer, os coches tiveram uma presença importante na relação entre Dom João V e o Papa Clemento XI, e o Papa Clemento XI e o Dom João V. E em rigor, quem começa essa relação com o coche é o Papa Clemento XI, com esta oferta a Dom João V pelo nascimento do seu primogênito. Só depois, um ano depois, é que a embaixada, com os carros triunfais que estivemos a ver, de facto, com outra dimensão, entra em Roma, em homenagem ao Papa, para se dirigir ao Papa Clemento XI. Este coche tem ainda a curiosidade de ter sido utilizado depois na saída do casamento de Dom Pedro V com Dona Estefânia, que quando casam, usam o coche para a saída da igreja, e ainda mais tarde, Dom Carlos e Dona Amélia também saem da igreja de São Domingos. Dom João V, esse rei poderosíssimo na história de Portugal, foi, de facto, quem mais, de todos os nossos reis, quem mais recorreu ao coche como símbolo de poder, como afirmação do seu prestígio. É verdade, há vários coches nesta coleção que foram encomendados expressamente por Dom João V e vou-lhe mostrar um conhecido como o coche privado de Dom João V. É extraordinário. É muito importante em termos estilísticos, porque marca a transição do barroco para o rococó ao rococó. É o primeiro que tem esta ondulação na cobertura. Esta ondulação é tipicamente do período rococó e nota-se aqui na caixa é a forma bombê que era utilizada no mobiliário nas cômodas e que se transfere para a própria porta do coche. Em bombê faz uma barriga. Está atribuído ao entalhador português Félix Vicente e com pinturas provavelmente de polquiar que trabalhava para a corte e terá pintado os medalhões e a decoração pintada. E tem também uma particularidade muito curiosa é que devia apelar ao prazer do Dom João V porque tem espanholetes que são estas figurinhas femininas toda a caixa tem figuras femininas que são designadas por espanholetes. É o coche do Dom João V era o que ele usava como coche de aparato continua a ser de aparato mas no cotidiano com vidros por todos os lados portanto é uma estufa a ideia de estufa também se chama estufa porque permitia ver o rei e o rei quando circulava as pessoas viam todos os ângulos havia a vontade expressa do Dom João V de ser visto e mostrar-se em todo o seu esplendor a roda tem os doze símbolos do zodíaco e é a única não há mais nenhuma roda mas tudo o que eu já estudei no mundo de coches com uma roda com os símbolos do zodíaco que na época de Dom João V estiveram na moda ao ponto de os porem o peixe o aquário o touro estão cá os símbolos todos a astrologia estava na moda que depois desaparece e só se retoma hoje nas revistas que não há revista nenhuma que não se abra que não tenha os símbolos do zodíaco Silvana Besson este é o coche mais antigo da coleção que temos estado a ver aqui é de facto o coche mais antigo da coleção e há quem me questione porque é que eu começo com o coche espanhol que é o coche de Filipe II terceiro de Espanha mas efetivamente foi nosso rei é uma verdade não há maneira de contornar isso é um facto e deixou-nos este magnífico exemplar único no mundo não há mais coches desta tipologia em nenhuma coleção é um coche de finais de século XVI que chega a Lisboa em 1619 trazido por Filipe II numa tipologia que define a contrarreforma com a austeridade o preto o couro a sobriedade decorativa no exterior muito discreto mas depois no interior com uma riqueza com um sol radioso que é o teto interior que é fantástico ou seja uma linguagem decorativa que traduz os princípios da contrarreforma da contrarreforma fazer as necessidades ou vomitar eu para mim inclino-me mais para o enjôo que estes coches com o balanço traziam para não sujar nada vomitava diretamente para a estrada o que nós julgamos que é uma invenção dos ferroviários já existia não há nada como olharmos para trás o propósito de Enjôo que Filipe II terá sentido nesta viagem é que demorou 30 dias exatamente ou mais e por estradas dificílimas eram antigas estradas de Madrid à fronteira até Badajoz e depois de Badajoz até Lisboa os percursos de uma maneira geral nessa época ainda seguiam as estradas romanas portanto com aqueles empedrados as rodas tinham os aros com umas rodelas precisamente para a aderência ao chão ser o mais fácil possível mas eram pesadíssimos toda a estrutura é pesadíssima era puxado por seis cavalos não tinha ainda banco do cocheiro portanto era conduzido por um tronqueiro e um sota que iam montados na parelha junto à caixa e na parelha da frente para ajudar a dirigir a dirigir os cavalos e levou mais de 30 dias a chegar a Lisboa e quando chegou fez um sucesso esta o ver-se um coche não quer dizer que não houvesse já cá coche nós não temos a certeza disso mas pelo menos este causou um grande impacto era uma novidade sim o termo coche vem da cidade de Cox na Hungria onde apareceu a primeira tipologia de viatura em que as pessoas iam sentadas não iam antigamente usava-se o carroção carroção era só para a utilização das damas das senhoras um homem não podia andar sentado num carroção tinha que andar era a cavalo que a dignidade masculina impunha andar a cavalo foi a corte espanhola a primeira a introduzir o coche para o homem o homem começou a andar de coche precisamente em Espanha os espanhóis tentaram convencer eles deixavam nos vir as tapeçarias de Pastrana e nós devolvíamos o coche do Filipe II que eles queriam muito o coche mas graças a Deus não se concretizou graças a Deus diz a diretora do Museu Nacional dos Coches porque no Museu Nacional da Arte Antiga muita pena tem que essa troca não se tenha feito mas há escritos da época a tentarem essa negociação entre o governo de Salazar e o governo de Franco a tentarem a negociação mas ficou ficámos nós com o coche de Filipe II Silvana não são só os espanhóis que gostariam de ter de volta um coche desta coleção também os franceses dariam tudo para ter de volta estes dois coches exatamente estes coches foram oferecidos por Luís XIV vieram de Paris diretamente para Portugal no dote da Maria Francisca de Saboia Nemur Mademoiselle Domal prima do Luís XIV a quem ele ofereceu os dois coches e que vieram no dote da princesa Mademoiselle Domal foi rainha de Portugal duas vezes primeiro porque casou com Afonso VI em 1666 e mais tarde Dom Afonso VI morre ela casa com o irmão Dom Pedro II portanto digamos que foi duplamente rainha em Portugal Cildana mas porquê que os franceses não têm congêneres destes carros sendo Luís XIV o rei que tinha a maior concentração de coches de toda a Europa fazia sentido que França tivesse muitos exemplares desta tipologia mas não as carrosse modernes as únicas que existem estão em Lisboa nesta nossa coleção e porquê porque o período pós-luís XIV sofreu muito com a revolução francesa os coches eram símbolos do poder real e ao serem símbolos do poder real cada vez que passavam um pegavam-lhe fogo portanto a população virava-se contra os coches em primeiro até antes de chegar ao palácio eram nos coches que descarregava toda a sua revolução terão sobrevivido alguns mas a França é também palco da Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial portanto há um património que é muito difícil de proteger ao contrário de um cálice que a pessoa pode sempre esconder em qualquer sítio um coche pela sua volumetria era muito afetado são muito vulneráveis portanto desapareceram porque é que Portugal tem estes coches todos uns vindos da Áustria outros vindos de França outros de Espanha e de Espanha como já vimos também de Itália tudo isso porque porque vinham muitos carros vinham nos dotes das princesas a princesa vinha para Portugal para casar com o rei português e trazia no dote um coche e um ou mais apesar de tudo Portugal foi poupado a grandes convulsões que abalaram de uma forma dramática o património de outros países europeus exato quando os revolucionários avançavam o exército francês avançava em direção a Lisboa não ia levar um coche para Paris quer dizer na volta levavam orivesaria joalharia eram as peças relicários mas não levavam coches porque um coche era uma volumetria e um cabo dos trabalhos que diríamos nós para chegar a França portanto não levaram ao ponto de ficarem armazenados dentro do antigo picadeiro que era um picadeiro abandonado e que ficou tipo casa da arremação de coches quando a dona Amélia abriu a porta e descobriu teve a ideia maravilhosa que a ela devemos ter protegido este património todo o termo poupé que se utiliza nos carros de dois lugares não é uma invenção do século XX era já no século XVII e XVIII no século XVII já havia coupés e no século XVIII deixou até nós este exemplar é um coupé mas mantém as características típicas do coche que é a suspensão nas partes inferiores da caixa e com as molas em pinça estas molas em pinça que permitem um melhor conforto e um aspecto importante são os amortecedores hoje diríamos sim amortecedores e depois as rodas muito grande atrás mas muito pequenino à frente esta foi uma grande invenção porque debaixo do banco do cocheiro surge o pescoço de cisne este arco que permite porque existe também a quinta roda aqui a chamada quinta roda permite abrecar à direita e à esquerda o que é que isto traz uma grande mobilidade nas cidades porque dava permitia virar na rua à direita virar à esquerda ultrapassar coisa que nos primeiros coches só se podia andar a direito quase esta técnica ou esta evolução se é uma evolução técnica extremamente importante esta evolução técnica já a tínhamos observado nos coches franceses exatamente foram a introdução exatamente caixa fechada vidros por exemplo porque é que vem de França este tipo de caixa porque havia frio era preciso fechar as pessoas iam protegidas com vidros ao contrário dos tais coches italianos que tínhamos estado a ver que são abertos por causa do calor aqui não era o carroce moderno era fechadinha que era para proteger e a particularidade deste coche cupê era ser mais rápido andar mais depressa era mais veloz era mais leve exatamente e a partir daí muito se modifica a circulação urbana com este modelo de carro que era muito mais prático silvara apesar de estarmos habituados a chamar coches a estes veículos antigos pré-motorizados de facto em rigor não são todos coches não temos aqui um exemplar de uma berlinda 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 a berlinda surge em berlim mais concretamente em possedame na corte de possedame no palácio de possedame mas a berlinda vem do nome de se aparecer em berlim que depois se espalha por toda a europa devido à grande comodidade que representava enquanto que os coches baloiçavam muito aqui a caixa assenta numas correias que tem duas varais laterais um de um lado e outro de outro fica mais alta é mais incómoda em termos de acessibilidade mas é muito mais confortável nós temos em Portugal uma expressão que é estar na berlinda e porquê? porque ao deslocar-se uma pessoa na berlinda como é muito mais alta quando passava as pessoas viam a pessoa e todos os olhares da população ou de quem fosse convergiam a olhar para a personagem que ia dentro da berlinda e passou a ser usual na nossa maneira de falar dizer que tu estás na berlinda quando toda a gente está a olhar para ti é uma curiosidade é sempre engraçado ouvir a origem dessas expressões mas Silvana esta berlinda pertence a um núcleo aqui da coleção que representa o conjunto que foi encomendado por Dom João V exatamente para fazer uma viagem de louco curso numa ocasião muito especial é verdade foi a chamada troca das princesas a cerimónia da troca das princesas Dom João V para essa cerimónia sempre naquela posição de Dom João V luxuosa de transmitir a grandeza do reino de Portugal mandou fazer em França dezenas de berlindas com um grande requinte que podemos ver eu vou tirar as minhas luvas se não se pode mexer em nenhum destes objetos sem luvas como é evidente vamos abrir reparem na pintura exterior as armas reais e a pintura exterior que de repente quando abrimos a porta vemos que é o mesmo padrão do interior ou seja o padrão do téstil do veludo é reproduzido na pintura da porta mas neste cortejo também seguiam coches ou seja de alguma forma este cortejo integrava veículos já um bocadinho ultrapassados sob o ponto de vista técnico não é? sim embora os tais desconfortáveis os desconfortáveis e a tudo porque a corte quando se deslocava para uma semelhança desta envergadura iam todos e era muita gente e então iam coches misturados com berlindas no conjunto de coches e berlindas destaca-se um coche que é o coche da mesa aqui está ele o coche da mesa que engraçado que servia de apoio às viagens de longa cursa que acabámos de falar a grande deslocação entre Lisboa e Badajoz era apoiado por este coche onde a família real quando pretendia descansar sentavam-se era fechado octogonal só com vidros nas duas janelas das portas e fechando as cortinas as pessoas repousavam descansavam conversavam conversavam sem ninguém saber o que é que estavam a dizer até pediam comer era uma espécie de sala de estar que só era ativada com rodas que só era ativada quando paravam quando paravam exatamente porque de facto como já a Silvana nos explicou as berlindas eram muito mais confortáveis e na berlinda tinham a vista e quando passavam pelas populações vinham estavam na berlinda estavam na berlinda e toda a gente corria para ver a família real a passar portanto este é mesmo para quando tinham que descansar a troca das princesas foi uma cerimónia que envolveu tanto Portugal a corte portuguesa como a corte espanhola na como o próprio nome indica na troca de duas princesinhas uma princesinha espanhola Mariana Vitória filha de Filipe V vai passar a viver em Portugal para casar com o príncipe Dom José e a princesa Maria Bárbara filha de Dom João V vai passar para Espanha para casar com o futuro o rei Dom Fernando VI e esta cerimónia da troca das princesas que é mesmo assim o nome foi para não ser nem em território nacional nem em território espanhol fez-se uma ponte sobre o rio Caia um palácio de madeira em forma de ponte com duas salas uma sala primeira para a chegada da princesa portuguesa e uma sala do outro lado para a chegada da princesa espanhola ou meio um salão onde se faz a cerimónia da troca não o casamento o casamento é procuração e é depois mais tarde mas a troca mesmo das princesinhas é feita numa ponte de madeira sobre o rio Caia ou seja em território neutro em território de ninguém isso deve ter sido objeto de discussões políticas milimétricas e no picadeiro real aqui mesmo ao lado foi a casa original desta coleção dos coches estão berlindas visíveis visitáveis que pertencem a esta mesma encomenda Exatamente o ter deixado um conjunto de viaturas e pomóveis no picadeiro real com toda a pintura a galeria de pintura com arraios de cavalaria e uma série de outros objetos foi uma maneira de salvaguardar a memória do grande investimento que a dona Amélia fez no museu dos coches reais ao criar o museu dos coches reais que era uma pena que aquele espaço de repente deixasse de ter essa relação com a rainha e com o que ela tanto se empenhou para salvar a coleção de coches Este é um carro estranho É uma Ségie 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 vem do nome francês Chais cadeira uma Ségie e depois no aportuguesamento passou-se a chamar Ségie trata-se de um carro de dois lugares século XVIII século XVIII que permitia ser conduzido pelo próprio ocupante portanto puxava as cortinas para o lado abria as cortinas pegava nas rédeas e ia sozinho ou então se não quisesse conduzir era conduzido por um cavaleiro que seguia ao lado que era o boleeiro que pegava nas rédeas e ia conduzindo a Ségie lateralmente deu origem em português à palavra boleia porque ir à boleia é ir pendurado no carro que não é nosso e é o boleeiro que dá origem a pedir boleia e dar boleia na expressão boleia que engraçado a Ségie tem dois aspectos interessantes um é ser conduzida pelos próprios o que permitia a pessoa o rei o príncipe fosse quem fosse seguir fazer uma viagem sem precisar de testemunhas nessa viagem e ia sozinho para onde queria a outro aspecto da Ségie também importante foram os primeiros carros de aluguer o nome táxi vem da família Truden um táxi que tinha um monopólio do aluguer de Ségie ao longo do rio Reno as histórias são mais que muitas mas há também um episódio da história nacional que se prende com este modelo de Ségie exatamente o rei Dom José sofre um atentado aqui bastante próximo até de Belém precisamente porque sozinha conduzir sem escoltas sem ninguém vinha de um encontro clandestino com uma menina távora Silvana mesmo sendo uma leiga eu olho para estes carros e não tenho dúvidas de que chegámos ao século XIX é verdade chegámos ao período da revolução industrial que vai ter uma repercussão imensa na construção de veículos e pomóveis deixámos de ter carros em que a suspensão era feita por correias de couro passa a haver um sistema de suspensão com molas em aço em pinça é uma estrutura para se simplificada não há decorações não há grandes pinturas com a invenção por Lord McAdam do revestimento das estradas com alcatrão vai possibilitar pela primeira vez um deslize das viaturas rápido era compatível com as rodas de cauchu de borracha e então deixámos ter as rodas pesadas que vimos atrás nos coches com pregos para termos uma roda rápida que se deslocava quase em silêncio com puxada a cavalo na mesma mas com grande facilidade de circulação há outros aspectos muito curiosos que é o aparecimento dos guarda-lamas que protegem o ocupante com a inclusão de lanternas associadas à caixa portanto a iluminação é integrada na própria estrutura da viatura há também o travão e uma coisa que para mim acho que é muito curiosa no cubo da roda aparece a marca do fabricante e isso significa que começa o fabrico em série e que o mesmo modelo é repetido acaba a dimensão mais artesanal da construção destes veículos e mais identitária que se ligava ao rei ABC é o início do fabrico em série e daí aparecerem vitórias fetones landaus estes dois modelos são designados vitória porque foi a rainha vitória que pediu para fazerem este modelo de carro o carro da frente é uma vitória que pertenceu à rainha dona Amélia para poder ser ela a conduzir sem cocheiro sem tripulação nos jardins dos palácios de Sintra sobretudo de Sintra que é onde ela utilizou muito a vitória na sequência da revolução industrial a história acelera tudo acelera foi a própria família real o rei Dom Luís e daí ter as armas reais que manda fazer um conjunto de malapostas para circularem no país entre Lisboa e Coimbra numa primeira fase e só depois entre Lisboa e Porto estamos em meados do século XIX exatamente mandou fazer este modelo em Bruxelas num grande fabricante ao mesmo tempo que saía de Lisboa vinha uma que saía de Coimbra à mesma hora exatamente no fundo é o transporte nos dois sentidos havia os passageiros que iam à frente numa cabine digamos a primeira classe havia famílias que seguiam na parte de trás numa zona de segunda classe ao meio era para guardar o correio e lá em cima iam as bagagens não só dos passageiros como de eventuais outros passageiros que se penduravam era mesmo o termo iam lá pendurados nestas grades ao lado do cocheiro e que aproveitavam a ida da Malaposta e seguiam viagem a custo mais reduzido como é óbvio porque iam ao sol à chuva e ao frio a Malaposta chegou a levar 40 horas daqui a Coimbra depois com os melhoramentos que já falámos das estradas começou a haver melhor circulação e chegavam ao Porto em 30 horas durante essas longas viagens era necessário parar para mudar os cavalos que estavam muito cansados isso chamam-se as estações de muda havia entre Lisboa e Porto 23 estações de muda portanto havia 23 sítios onde os carros tinham mesmo que parar mudar os cavalos e seguir onde aproveitavam também as famílias para sair tomar uma refeição nessas estações de muda e com o melhoramento das estradas foi diminuindo a distância e não é por acaso que é exatamente com esta Malaposta que termina a narrativa de 400 anos é impressionante da coleção do museu dos coches que afinal tem muito mais que coches exatamente siga-nos no nosso sítio e na nossa do museu do museu